Olá, no programa de hoje veremos os melhores lances do Futebol Society na Minha Olimpíada do Nosso Debrado. Ah sim, podemos dizer que foi um lance inesquecível. Alguns se deram bem com a bola, já outros... Mas é isso, né cara? Coisas do futebol. Teve isolamento, passes bonitos, tudo o que eles tinham direito, os meninos fizeram. E nem adianta ficar nervoso e perder a cabeça não, rapaz. São coisas do futebol. Eles inclusive provaram que nem precisa ser jogador profissional para entrar no inacreditável futebol cru. Como nesse lance, que o atacante fica cara a cara com o goleiro. E é. Vamos rever no replay. Você inclusive pode reparar que o passe veio de jogador adversário de camisa amarela. E mesmo assim, com essa ajudinha, não conseguiu marcar o goleiro. É, mérito para o goleirão. Mas vamos entender um pouco mais como funcionou essa Minha Olimpíada. É, estamos aqui hoje para realizar a primeira Olimpíada entre criades do Degaze. É um projeto inicial onde o Criado de Ilha, Penha, São Gonçalho e Niteral se reuniram para realizar esse torneio a fim de haver um intercâmbio entre unidades. Um evento que surgiu, né, dessas quatro unidades. É o início, né, que eu acho que tem que abrir para todas as unidades, que é a forma de integração e também estímulo aos nossos adolescentes na prática esportiva. O esporte é importante na vida desses meninos, na juventude. E a gente está procurando cada vez mais fazer esse trabalho de integração através do esporte, que eu acho muito importante. A CIDA surgiu como uma forma de envolver os adolescentes em algumas atividades nesse momento de início do ano. Uma vez que as escolas param, algumas atividades são suspensas, então eu pedi ao Michel, que é um estagiário de pedagogia, que desenvolvesse esse projeto, as Minha Olimpíadas, para que os meninos de alguns criados estivessem envolvidos em atividades esportivas. Hoje eles praticaram o futossite, tênis de mesa, amanhã vai ser futsal, bembolinha ao totó e dama. São essas as modalidades. A gente pensou em fazer a distribuição geral amanhã para os vencedores. E amanhã vai nuclear de ilha e vai culminar a premiação com a taça. A gente fez uma taça maior, como se fosse uma espécie de toro olímpica, que eles vão conquistando, ganhando as modalidades, vencendo as modalidades. E aí conquistar, chegar a essa taça. Bom, essa Minha Olimpíada é importante para os meninos agora do Novo Degaze, principalmente nessa época de férias, mês de janeiro. Os diretores estão de parabéns pela iniciativa que tomaram. E vamos continuar aí fazendo outras Olimpíadas, sinal que o Novo Degaze está no caminho certo. Cada vez mais proporcionar ações nesse segmento e parabéns aos diretores dos CREAD por essa iniciativa e dizer que a CESEL estará sempre apoiando ações como essa. Bem, agora que já entendemos como funciona a Minha Olimpíada, vamos ver uma enquete sobre qual é o maior ida do futebol que nossos repórteres fizeram com os nossos atletas. Adorei essa enquete, mostrou que os europeus não sabem nada de futebol. Nosso irmão mestre nem foi citado. Obrigado pela sua audiência e o Prato da Casa fica por aqui. Obrigado por assistir.